Como é e quanto custa ir num dos cinemas mais premiados da cidade? Se você curte um bom cinema, já salva essa dica. O Cine System já ganhou vários prêmios pelo Guia da Folha de São Paulo. Eles trabalham com dois tipos de ingressos. Os comuns, que custam a partir de R$ 23,50, e os VIPs, que custam a partir de R$ 31,00. E um diferencial da Bombonieri desse cinema é que é tipo um self-service. Você próprio pega sua pipoca, o seu refrigerante, doces e tem até uma máquina de café quentinha. E se você pegar o ingresso VIP, você tem direito a um lounge com atendimento e cardápio exclusivo. Também dá pra fazer o pedido a qualquer momento que o garçom leva até a sua poltrona. No cardápio VIP tem tapioca, crepe, hambúrguer, salgados. Provamos mini pães de queijo, que tava gostoso, e um refrigerante grande. Sobre as poltronas, as comuns são super confortáveis. E as poltronas VIP são reclináveis, com apoio pros pés. Tudo com controle pelo botão. Tem mesinha também, entrada pra cabo USB, caso você queira carregar o seu celular. E sobre a imagem, é muito boa e o som estéreo é bem limpo. O cinema fica localizado no Shopping Morumbi Town. E se você curtiu essa dica, já me segue pra descobrir mais lugares que valem a pena conhecer.